Telespectador, DDD33, 99111443, o que acontece? Você vai mandar sua mensagem, vai aparecer ali no telão do BG. É, eu quero agradecer a turma que tá acompanhando a gente na fanpage, no Facebook, né? Obrigado aí pela audiência de vocês. Nem sempre eu lembro de cumprimentar vocês aqui, mas é a correria. Mas sei que vocês estão comigo aqui, né? A você que interage com a gente também no Instagram da TV Leste. Eu quero mandar um beijo pra vovó Mafisa. Daqui a pouquinho, vovó, tem mensagem pra senhora. Daqui a pouquinho, segura o coração aí. Recado do Telespectador. Boa tarde, Nico. Adoro o seu programa na hora do almoço. Você anota mil, diz a Jane Beatriz. Sou a Jane Beatriz do bairro Atalaia. Manda um abraço para o meu filho Valber, que faz aniversário hoje. Ó o Valber, aniversariante. Não, esse Valber é bom, esse presta. Ah, o daqui a gente tem que negociar. Esse é Valber com V, o outro é com W. O Valber é cota também, meu amigo, é top. Agora esse Valber aqui, que trabalha comigo, esse aqui também é bom. É para aniversário dele? Não sei o que, não sei o que. Aniversário, vamos cantar. Parabéns a você. Tamo junto. Depois eu quero, no final do jornal, dedicar a edição de hoje ao Gabigol e Lamonier. O Gabigol ainda não, né? Boa tarde, Nico e equipe. Mostrando um pouquinho do bairro Betânia e Patinga para vocês. E o calor continua bravo por aqui, viu? Abraços. Creuseni ou Creuseni. Ô Creuseni, aproveitar essa imagem aqui para mandar o povo limpar o lote aí, hein? Cuidado com a dengue. Olha o trem lá embaixo lá, ó. Um tanque e uma pia lá embaixo, ó. Manda limpar isso aí por causa da dengue. Próxima! Repetindo o que eu disse, esse valve aqui, ele é muito bom, viu? O valve é ótimo. É. Que negócio é esse aqui? É um anjo? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Com você? Tudo jóia. Meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas. Estava assim. Manda um abraço para nós aqui em Teoflotone. Você é mil. Sou o Marcelino Nico. E a dancinha de hoje. Não sei, eu vou dançar que nem uma borboleta hoje. Que nem um ser aqui, ó. Mas eu vou fazer a dança da borboleta. É. Sou sua fã. Que Deus te abençoe. Sempre um beijo para você, Marcelino. Volta. Boa. Volta na próxima, né? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Sou eu, Nisse Castro, Teoflotone Centro. Ah, você fica me perturbando. Gostaria que você mandasse um balanço para mim. Adoro o seu programa, pois estamos sempre por dentro do que está acontecendo na região. E no Brasil inteiro aqui fala do leste, nordeste de Minas e de todo mundo. É, uai. Sua equipe é ótima. Você é excelente apresentador. Eu sou o quê? Excelente apresentador. Hoje tem dancinha. Adoro. Obrigado. Não sei se vai ter não, hein? Se tiver, eu vou fazer a dança da borboleta em homenagem à Marcilene. Marcilene mandou uma montagem top ali. Que nem seu pai, Lamonete. Está filmando as entradas na porta automática do shopping. Olha, Adinho. Me ajuda aí, Adinho. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos aqui no Melhor Jornal da Hora do Almoço. O Davi já está aqui esperando a hora da dancinha. Você aí e ele daqui. Aí sim, ó. O Davi é galo doido. O que é isso? Eu avisei, né? Manda um abraço pra nós aqui em Ipatinga, bairro Betânia, Nildo e Davi. Obrigado. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje tem dancinha. Ah, todo mundo falando da dancinha. Hoje tem... Até chegou a autorização do pastor Marconi, hein, Gabigol?